Eu garanto que em 200 metros não encosta a rota da frente no chão. O fundo vai entrar, mas vai ser muito forte. Eu não sei quem vai entrar, mas alguém vai levar. A enfermeira já está desmontada. Já desmontada, você está perdido. Você está perdido, hein? Não vou ungir nada, gente. Salve, rapaziada. Bem-vindo a mais um vídeo. Firmeza? Mano, mas está longe de casa hoje, hein? Longe, mano. Eu acho que eu estou. Quer ver? Em 7.800 metros de casa. 7.800 quilômetros, né? Ah, quilômetros, é verdade. Rapazada, é o seguinte. A gente veio para a Goiânia. A gente veio, na verdade, hoje a serviço, né? A gente veio buscar cilindro. Nosso parceiro aí, Carlinho do Barui, Barulhento. Mas ele mora aqui, né? Ele mora aqui. Ele conseguiu arrumar 1.700 cilindros para nós levarmos embora. Certo? Só que aí o neguinho queria ter trazido a MT para fazer um peguinha. E ele disse para nós que a MT dele não ia ficar pronta para esse sábado. Porque a gente avisou ele, tipo, 5 dias. É isso, é isso. Uma semana antes. É, uma semana a gente falou, ó, está indo para a Goiânia, mano. Ele falou, mano, nós queríamos acelerar com a MT. Ele falou, ó, a MT não vai ficar pronta. Ele falou que não saía do banheiro. Ele falou que a MT não ia ficar pronta. Então a gente fez uma surpresa aqui para ele. Onde a gente está aqui, rapaziada? A gente está aqui, ó, aqui no Bill, certo? Bill Preparações aqui, ó. Que é onde que a moda dele está. Mostra o endereço lá para o pessoal vir encher o saco do Bill aqui, ó. Não, mostra o endereço não, pelo amor de Deus. Ih, calma aí. Vamos fiscair para ver se realmente a moda dele está desmontada. Eu já escutei a moda dele. Porque se a moda dele não estiver desmontada, o cara vai pegar ele, hein. O cara viu nós chegando, assim, meio que, né. Falou, mano, parece que tem alguém aqui, mano. Mas vamos entrar lá dentro, para ver se o bocadinho está... Porque eu acho que os caras estão mentindo. Eu acho que a moto está pronta, não ficou boa. E os caras vão mexer mais na moto. Será que é? Eu tenho certeza. Vamos ver qual que é a fita, então? Vamos ver, então. Olha lá, olha lá. Olha lá. Ô, 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 Carlinho. Oi. Ó, agora eu te pego, hein. Tudo bom ou não? Bom demais, velho. Ó, primeiro eu tenho que agradecer pelos 1.700 que a gente se arrumou para nós. Só você mesmo, você foi como um pai, né. Lógico. Né? Sofri bastante. O que você quer de presente agora? Mas tem mais de um cafezinho na saída. O que você quer de presente agora? Eu só quero que vocês trazem a MT para correr comigo. Então, ó. A gente ia trazer a MT. Só que a gente te avisou 5 dias antes. Foi. Foi em cima. Aí você falou para nós que a MT não ia ficar pronta esse sábado. Que hoje é sábado. Para nós é, né? Para nós é sábado hoje. Mas o pessoal pode ser segunda, terça. Então, a não ser que dia que eu vou soltar o vídeo. Mas hoje é sábado para nós. Demorou. Só que aí você falou assim que... Não ia dar tempo. Não ia dar tempo. Eu posso realmente confiscar se realmente está desmontada a mesma moto? Pode ir lá olhar. Porque se ela não tinha desmontada, você está pego. Aí você pode cair em cima, irmão. Você está pego, hein? E aí, Bil? E aí? Ele falou a verdade? Com certeza, irmão. Certeza mesmo? Ô, o Neguinho queria trazer a moto. Não, Neguinho. Os caras falaram que a moto não vai ficar pronta, mano. Não, mas vamos levar. Nós levamos atrás de volta. Oi, eu falei, mano, não é possível. Não vai fazer peso no carro, bicho. Pô, não é possível, mano. Ô, o Carlin falando assim. Ô, Neguinho, mano. Eu estava fazendo pastilhamento. Mas falando... Ô, louco, mas... Uma semana para fazer um pastilhamento. E daí eu faço em duas horas, rapaz. Ah, eu tive que vir aqui em Goiânia aqui para ver. Não, não é possível. Rapaz do céu. E esse pastilhamento aí, hein? Vamos lá ver se está desmontado. Primeira coisa que eu quero ver é isso aí. Ó, eu vou te perdoar porque não avisou você uma semana. Se fosse papo de um mês não avisasse, aí, né? Aí não é perdoar, não. Mas não foi. Não, não, foi uma semana. Eu tinha que vir para cá. Eu tinha que vir buscar o cilindro. Então... Mas vocês vão voltar. Não, fala que vocês vão buscar o cilindro. Eu vim só buscar o cilindro. Ah, tá certo. Eu vim só buscar o cilindro. Porque o Carlinho falou que não era para trazer a moto. Porque ele falou assim que a moto não ia ficar pronta em cinco dias. Exatamente. Certo? Daqui um mês, dois meses, né? Está de volta. E aí, Bil? Está pronto. Dá conta dois meses de deixar essa moto pronta? Está pronta quase. Está quase. Está quase. Só que parece... O Carlinho falou que vai ser um pega de quatro MT, mano. Pois é, né? Vai ser quatro MT, cara. Vocês vão descer lá, não? Não, é quatro, não. Nós vai sair. Quatro. Já vai sair de Goiânia. Vai ir lá buscar o agachadinho. E vai ter outra MT montadinha também. Porque a única desmontada é a do agachadinho no quadro Twister. Mas aí, neguinho. Você vai querer que ele coloque o motor no MT ou que vai desmontada, né? Não. Quero que vai na... Ó. Quero que vai na Twister. E outra. Não tem essa de sair andando, não. Quero ver se é piloto mesmo. Sair com o pé no chão, mano. Parado. Pezinho no chão. E pode ser duzentos mil quilômetros de pega, filho. Não tem problema, né? Não é tira, né? Tá, pô. Pode escolher o tanto, neguinho? Pode escolher, mano. Aqui não tem boa cação. Duzentos metros? Um quilômetro? Duzentos metros é o que eu mais gosto. É o que você mais gosta? Isso é o que eu mais gosto, mano. Duzentos metros. Eu garanto que em duzentos metros eu não encosto a rota da frente no chão. Eu garanto. Ixi, rapaz. Pagou de piloto, hein, pô. Ah, rapaz. Pai, quem que pilota a moto do Agachadinho? Não, é um pilotinho dele lá que pesa vinte e quatro quilos moiado. Vinte e quatro quilos? Moiou pra você, neguinho. Ah, não, aí não dá, mano. Vinte e quatro quilos. Pô, o neguinho tá com oitenta e sete quilos. Tava com oitenta e quatro, tá com oitenta e sete agora já. Mas, neguinho, você pode dar um... Você tá muito arrombado, não? Quase que você tá pesando, Carlinhos. Eu tô com oitenta e dois. Oitenta e dois? Ih, neguinho, acho que vou ter que pilotar MD, mano. Tô com oitenta e cinco. Você vai ter que pular na bala. Emagrecito. Hã? E toma bomba? Toma pó de... De comando. Toma pó de ferro no nariz. Então vai ter quatro... Quatro MT. Três montadas. MT original, né? Tipo assim, original que é montada. E um quadrinho de twist. E você acha que ele tem uma vantagem de quantos quilos, mais ou menos, aí? Você sabe, ô, Bil? Você acha que ele tá na vantagem de quê? De um cem quilos? Não, né? Uns cinquenta quilinhos? Pra cada cinco quilos que você tem a mais, você tem a reação de um cavalo, né? Por exemplo, se você tiver uma moto aí com vinte quilos a mais do que o seu concorrente, você tem que ter pelo menos quatro cavalos a mais, né? Então, lá ele tem uma vantagem bem considerável, né? Vamos supor, se as MTzinha cansada nossa que tiver uns setenta cavalos, a dele vai ter uns oitenta, mas não é pra ter, né? É, só de peso e potência. Só de peso e potência. Poderíamos imaginar que aquela moto lá deva ter pra não ter nada, pelo menos uns vinte quilos a menos, né? E mais o piloto, que pesa vinte e quatro? O piloto manda ele em roda, né? Só de roda, pneu, largura de pneu. Mas jogando baixo, né? Tô jogando baixo. Mas aí, você não pode nem ficar falando, dizendo que? Não, 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 é porque tá aceitando. É pra não ter... É igual aquela vez, não. Nós aceitou o Pega Caninja desmontada. É, protótipo. E nós foi lá e tomou uma enrabada. Mas não aceitou, né, mano? Lógico. Nós só não sabia que os caras estavam no combustível. É. Porque, tipo assim... Agora é de mano a mano, né? É. Se nós chegarmos a perder, nós voltamos lá, nós voltamos. Mas disse que você só anda no produto, hein? Não. Nós abasteceu a moto no posto. E detalhe, peraí, detalhe. Aí, ó. Aí, meteram, nós vai no posto, abastecer gasolina. Exatamente. Isso. Nós vai no posto, abastecer gasolina. Ó, e todas as quatro. Já quer comer? As quatro, vai no posto, abastecer gasolina? Esvazia os tanques, né? Eu vou rodando na minha. Cara, nós já traz tanque vazio, já. Vou rodando. Deixa na reserva. Deixa na reserva. Rodando aqui, lá. Não, já não. Vou carretar, não vou rodando. Nós vai rodando também. Vai rodando. Ó, caralhinho, mudando de assunto aqui. Vamos lá mostrar essa moto lá pra mostrar pra galera. É, pra mostrar pra galera aqui pra ver mesmo que você é um cara verdadeiro, meu. Ah, é, amigo. Que você não tá de enrolação, entendeu? Ah, mas ele só tem um peito de bingo e pastilhamento. Aí, rapaziada, ó. Ó, ele já pintou a roda, então. Quer dizer, já ganhou mais dois cavalos. Você ganhou o pinteio pra não ficar parecido com a do negu, hein? Ó, o cara arrancou a tampa de válvula pra ser pastilhamento. Ô, neguinho, vamos ver, ó. Tem mais aí, ó. Ô, neguinho, ó. Olha, ele abriu a satambinha, não dá pra satambinha aqui, o bagulho fica louco, mano. Vou colocar no ponto. Vamos ver o que mais tem pela frente aqui, que eu vou descobrir o segredo dessa moto aqui, neguinho. Nem nada, tem careta. Rapaz, né, que eu tô vendo o negócio diferente aqui, neguinho. Pode ir mais leve, não tem carenagem, ó. Tem com a bolinha aí, né? Isso, não tem carenagem, ó. Isso que eu coloquei lá. Fazer até a moto do Carlinho aqui, ó. Realmente, a moto tá desmontada. Você falou a verdade, hein, Carlinho. Se eu chegue aqui, essa moto tá montada. Não, mas eu não ia mentir, não, moço. Rapaz. O certo é o certo, né? É o certo, é o certo. Combinado, combinado. Prazer com o Rex Sazer, irmão. Ela vai voltar e vai lá buscar o agachadinho. E que preço melhor, irmão? Não vou falar quem vai ganhar, mas quem perder... Não pode contar com o homem, colega, não, né? É. Quem ganhar, moço, parabéns. E quem perder? Foi o melhor. Quem perder já esconde igual tatu. E das quatro, quem ficar em segundo? Fim, quem chegar puxa aí que tá fodido mesmo. Nossa senhora. Nossa, ó. Ó, eu que não quero tá indo. Ó, pô, pera aí, ó. E outra coisa que eu tô vendo aqui... Posso falar ou não? Não, não. Por que que tá sendo parafuso do motor aqui? É porque tinha... Vem cá, vou mostrar pra vocês mentirem, não. Aqui, ó. Paralho aqui. Não, não, é porque... Ai, gente. Entendi, você é bom parafuso de... Não, não, não. É um parafuso de titânio. Não, eu disse que é um parafuso de titânio, Carlinho. Entendi. Não, aqui, ó. Eu não quero isso. Ela tinha proteção, assim. Ah, beleza. Aí pegava o motor lá, lá, tá vendo? Ah, entendi. Você coloca só o... Não, eu vou postar os... Não, põe slider não, que a moto perde dois por hora. Não, isso aqui pesa 300 quilos. Olha aqui. E tem no lado e do outro. Você achou alguma coisa aí, Carlinho? O Carlinho fiscal. O que que é? Achei, não vou guardar pra mim. Você vai guardar pra você? Não vou guardar pra você. Então, beleza. Guarda pra você aí, que não pode para revelar as coisas do preparador aí, mano. Vou guardar pra mim, porque é antiético, eu falo. É, não pode. Certo? Aqui, depois... Depois você fala no PV, né, mano? Que essas coisas eu não posso falar. Você tá aqui em Goiânia, Carlinho. Eu pego você, filho. Olha lá. É, agora vocês... Ô, o Cauê não queria vir aqui, sabia? Não, mas eu tinha que vir. Ele tava com medo, mano, de você. Não, é... O Cauê não vai chegar lá, vai dar com a cinta, mano, na mão. Mas de manhã tomar um, não vai conversar a sós. Vou pegar aí, pode deixar. Mas e aí, vai ter uma alcatra hoje? Não precisa ser picanha, né? Não, pode ser alcatra. O Bill vai pagar a picanha, mano. Não precisa ser picanha, não. Será? Olha o mestre aqui, filho. Se você ser picanha, não, pode ser uma alcatra. Cupimzinho, gordurosinho, né? Pode ser também, olha aí. Rapaziada, ó. Comenta aqui o que vocês acham desse pega entre a Modo Carlin, a Modo Neguinho, duas MT-07. E se tudo der certo, a gente vai descer pra Brasília pra correr lá com a Twister 07. A Twister motor de 07. A Twister 07. A Twister 07. E vai ter outra MT lá. Vai. Boa. Não, já fala pra trazer as boas, Carlin. Se não, moto ruim, a gente já tá levando. As ruins tá tudo aqui, porque nós já... Esse não vai faltar, mano. Leva só as boas, porque ruim aqui tá cheio. Não, ruim já vai levar duas, já. Vai levar a da Pouco Giro. Não, não, não. A da Pouco Giro. A da Pouco Giro e a W Giro. Olha lá, Lick. Não quer, Carlin. Pouco Giro, nada Giro. Então já vai levar essa. Neguinho do Abandono. Vamos fazer o quê? Não, é Neguinho do Vaco. Só fica no Vaco. Quem perder vai pagar o churrasco, mas é churrasco. Não é carninha, peito, músculo. Não, moça. É churrasco. Então eu vou economizar hoje pra se caso eu perder. Ó, se caso eu perder, eu já vou economizar o dinheiro hoje. Eu vou pagar. Se eu perder, eu vou pagar. Calado, ainda vou escutar a zoaça. Rapaz, e aí, Bill? Eu vou fazer que nem o senhor. Ó, peraí, peraí. Agora, se você perder, o Bill vai ajudar a pagar o churrasco? Porque ele é o preparador também. Você tem que ajudar, né? Você tem que matar que eu pago o churrasco. Então, peraí. Ó, Bill, e como nós vamos ter que pagar o churrasco, é mais fácil então hoje nós economizar, né? Deixa eu ver com conta do Carlinho hoje. Hoje nós comer uma carninha mais baratinha, né? É, hoje eu vou comer uma ponta de peito ali, né? Uma bisteca. Uma bisteca. E aí, ainda vai lá de boiô. Quem? Por que, Niguinho? Agora é o Caquinho aqui mesmo. Ó, você já viu algumas coisas aqui, Jeta? Você já vai se preparando antes que você vai entrar, viu? Não, já, já. Entendeu? E ele falou aqui, ó, ele falou que já testou a moda, deu 71 cavalos. Quando eu comprei a moto lá, deu 71, mano. A moto original, né, Guinho? Você errou a moto original pro escape e tava com meus tutos de ar fechado lá, deu 71. Ah, tava com o filtro original? Tudo lá, mano. E aí, Caquinho? Deu 71 cavalos. O bicho menti, mano. E ele fala sério ainda, mano. Não, bicho menti. Deu 71 cavalos. Ele fala sério ainda, mano. Ele falou assim, que tava pastilhando a válvula, né? Mas eu não vou mostrar lá, porque é igual o que eu falei, é antiético mostrar a preparação dos caras. Não, não pensa. Deixa ali. Quem quiser ver, põe lá. Não, quem quiser ver a preparação, coloca na pista. É isso? Então, rapaz, a gente vai ficando por aqui, ó. Os caras tá aqui, a gente vai fazer uma visita aí. Então, agradecer pelo recebimento aí. Certo? Então, é nóis. Logo mais, a gente volta pra fazer esse rachinho aí. Vamos, 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 vamos com dois meses. Não, tá bom. Um mês. Não, tem dois meses. Não, mas peraí. Ô, peraí. Ó, mas pra ir voltar aqui, você tem que arrecadar mais cilindros pra mim. Irmão, tu me deixa. Porque aí compensa a viagem, né? Não, pode, vamos sugerir. Imagina, eu venho aqui, não arrecado nem um cilindro e tomo uma tacada no lombo. Não, mas você viu. Aí eu tô rindo. O rapaz falou que ia arrumar pra você e arrumou. O rapaz disse, daqui eu vou embora pra outro país, cê é louco? Nossa, que piora. Tô, bora. Seja o que Deus quiser, filho. Rapaziada, então a gente tá ficando por aqui, ó. Vou tá deixando na descrição aí, ó, o canal dos caras aí na descrição. Dá uma força aí. Tá rumo a quantos mil já? Tô com 51 no YouTube. 51 já? E o cê? O meu é cansado, deve ter uns 17 só. Vai ter que movimentar, meu. A correria nossa é grande. Então, é igual a nós lá, é correria, mano. Aí eu fiquei uns 20 dias lá, mano, sem... Não, 20 dias sem passar vídeo, não. Mas ficou, tipo, pingando, né? Fiquei internado, 20 dias fora da oficina. Aí o bagulho, os vídeos ficam meio... Cauê e o neguinho fez alguns vídeos aí, mas também não tinha muito tempo que eles tinham que tocar a oficina. Como que é fazer vídeo? Então é isso, neguinho. Ó, 6x2 aí, ó. Prepara o lombo, né? Porque tem que preparar. Porque alguém vai tomar cordada. Cordada? Alguém tem que tomar taca. Ô, filho, é taque de beijo no pé do lombo, tipo. O fundo vai entrar, mas vai ser com força. Eu não sei quem vai entrar, mas aí alguém vai levar. O cara lá de Brasil também, já prepara o lombo já. Já pode preparar. Então é isso aí, rapaziada. Então a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Anymore